O que é que você vê é o link, é o link, né? É, você nunca mais vai passar direto. Aquela cena, né? Não é bom ver, porque aqui você tem que ter mais vigor. Essa aqui é muito firme. Pois, né? Tá com ele, não. O rapaz do acidente foi levado para o tagento de Gabinha. Peguei um pouco? Gabinha, o tagento de Gabinha. Peguei um pouco. Aí o rapaz que tem que levar para o canal aí, pega por hora. Pegar ali, tem feito ali até. Se procurar, se for conseguir ver o documento dele, Tem feito. Fazer. 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 Obrigado.